Dos pequeninos é a internet. A criançada está tomando a web. Segundo o mais recente relatório da Chic Kids Online Brasil, cerca de 90% das crianças e dos adolescentes brasileiros acessam diariamente a internet. Isso equivale a quase 30 milhões de infantos juvenis continuamente conectados, isso só no Brasil. Mas a internet não é um ambiente muito seguro para os nossos pequenos, concorda? Ao navegar pela rede, essa garotada fica exposta a inúmeros riscos, como violação de dados, consumo de conteúdo impróprio, cyberbullying, contato com aproveitadores de todo tipo e até mesmo invasões hackers. Porque para cibers criminosos, mais fácil do que tirar doce de criança é invadir os seus dispositivos. Você é pai ou responsável? Muito prazer, meu nome é Thalia e nesse Pocket eu vou te dar 7 dicas para proteger a navegação do seu internauta mirim. É depois da vinheta. Mas antes de darmos as dicas de atitudes para se tomar em prol da segurança das suas crianças na internet, a atitude que deve ser tomada agora é de deixar o like nesse vídeo para nos ajudar a te ajudar, beleza? Bom, chega de enrolação. Bora para a dica número 1. Busque monitorar a navegação dos seus filhos e verificar o que eles andam pesquisando por aí. Existem aplicativos gratuitos de monitoramento que podem ser instalados em qualquer dispositivo que permitem que os pais controlem o que as suas crianças estão acessando e por quanto tempo elas acessam. Dica número 2. Configure os aplicativos de mensagens, redes sociais do seu filho para mostrar informações dele apenas para amigos. Qualquer contato ou perfil desconhecido pode ser um potencial criminoso disfarçado. Dica número 3. Evite postar fotos dos seus pequenos com uniforme ou roupas íntimas. Além de revelarem o local onde eles estudam, essas fotos podem acabar em sites de pedofilia. Não é brincadeira. Dica número 4. Oriente seu filho a não interagir com estranhos enquanto navega e não abrir anexos e arquivos juntamente com propagandas associadas a jogos e brincadeiras da moda. Eles podem conter conteúdos inapropriados e abrir portas para as invasões cybercriminosas. Dica número 5. Utilize literatura e vídeos educativos, como esse, por exemplo, para alertar a meninada sobre os perigos da rede. Quanto mais informação, maior a prevenção. A dica 6 parece óbvia, mas é muito negligenciada. Procure desenvolver uma relação de confiança offline com seu filho, em que ele tenha liberdade para contar quando se sente desconfortável frente a algum risco. E fique atento também aos sinais que meninos e meninas emitem ao serem vítimas de algum crime, como isolamento, variação de humor, mudança de hábitos alimentares, baixa no rendimento escolar, pesadelos, apneia, entre outros. E por fim, a dica número 7. Denuncie qualquer tipo de abuso infantil nas redes. A iniciativa possibilita a interrupção da triste situação e também a punição dos responsáveis. Novas legislações online vêm surgindo dia após dia. Contudo, as crianças continuam em perigo no cibermundo. Pensa comigo. Na rua, mundão afora, os criminosos ficam por aí impunes à solta, cometendo um monte de atrocidades, mesmo com diversas leis em vigor. E na internet é a mesma coisa. Na verdade, no universo virtual, a impunidade é ainda maior, por causa da privacidade que ela oferece aos criminosos por trás das telas. Sendo assim, nós que somos responsáveis pelos nossos pequenos, devemos tomar atitudes para que elas desfrutem da internet de maneira segura. Essas 7 dicas são mais práticas, mas se você quiser um guia completo sobre a navegação infantil, descobrir maiores riscos e mais recomendações, acesse o link aqui na descrição e confira o nosso artigo sobre o assunto. Bom, como responsáveis, devemos zelar pelas nossas crianças. Elas podem ser irresponsáveis. Nós, não. E por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que vai ser um prazer responder. Um abraço e até a próxima.